Marinho que tá perto da bola Ivonei também É aquela falta que se bate fechado, né? Olha o Ivonei na bola, o desvio GOOOOOOOL É do Santos É gol do Peixe na Vila Beliru Ivonei bateu O Lucas Braga saiu comemorando Você bateu de novo O Lucas Braga saiu comemorando 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.